Que aplicações tens então aqui na biblioteca da família de Mail? Tens aqui cerca de 600 aplicações, vais ter acesso também ao Pass, ao Play Pass se entrares na loja Android, na Play Store, vais ter lá um símbolo que é o Play Pass onde vais ter também acesso a cerca de meio milhares de aplicações e com mais estas 600, faz cerca ou mais de um milhar de apps. Aqui, todas estas ou principalmente a maioria são aplicações premium classificadas com 4 estrelas ou mais, 4,5 até 5 estrelas. Tens jogos, tens screensavers, tens mostradores para smartwatches, tens utilitários, tens aplicações de preparação física, de motivação e que já te apresentam aqui de seguida. Isto são cerca de aqui uma dúzia de ecrãs, se for a passar. Portanto, vou só salientar aqui algumas que vá vendo. Portanto, aqui tens vários jogos, aqui por exemplo um mostrador de relógio, caso tenhas um smartwatch, depois podes fazer pausa também para... tens ícones aqui, ícones para o ecrã, tens também aplicações de... caso não gostes do... do teu lançador de aplicação, tens também aqui um... uma forma de funcionar diferente para o telemóvel, portanto uma aplicação de arranque diferente. Vários mostradores, estes... vários pagos, estes 50 a 100, precisam ler. vais ter acesso a todos estes gratuitos. Aqui uma aplicação, por exemplo, se reparares aqui, classificada como biblioteca de família, portanto eu posso adicionar ou retirar da biblioteca. E tens acesso então, tudo o que tiver adicionado, partilhado com o resto dos membros, tens acesso a tudo isto. Relembro que tens acesso ainda aos livros, aos filmes e ao pacote de música e ver o vídeo sem... tens aqui uma calculadora, por exemplo. Calculadora premium. Aqui, estes são, portanto, utilitários, vários utilitários, como isto, tens muitos outros, que são pagos, são de maior qualidade e sem anúncios. Passar aqui um bocadinho mais rápido, portanto, tens geólogos aqui, xadrez, por exemplo. Aqui, controle automático da rotação do ecrã, só a aplicação. Este correlacionar que te permite gerir vários eventos, está-te a acontecer alguma coisa na tua vida, lanças vários eventos ali dentro e depois permite-te saber porque é que aquilo está a acontecer perante todos aqueles eventos que lançaste ali, a ver a relação, o porquê das coisas que estão a acontecer. Como professor de unidades, é um utilitário onde podes... Tens todos estes aqui... que podes... ... E então, como este, como professor de unidades, tens ainda mais, não gostar destes, tens outros. Tens aplicações para crianças, tens... Aplicações para configurar o ecrã, as cores, o... Screensavers... Mais mostradores... Se gostas de aplicações de GPS, tens aqui várias também... Leitores de QR... Para gerir o som do telemóvel, o equalizador... Exercícios em casa pro... Tens este e tens o outro... A outra aplicação foram quase cerca de 20€... Apanhei numa promoção... Portanto, vais ter acesso a um programa de exercícios... Podes personalizar a tua medida... E... Que também vai-te dar dicas diárias de motivação... E de treino... Portanto, não só a parte física, mas a parte também... De... Motivacional... Quero esta aplicação de treino... Quero... Quero outras que existem aqui... Aplicações depois... Esta aqui, portanto... Fita Olympia Pro... Era esta que estava a falar... Portanto... Serve também de... Tens a parte de motivação... Portanto... Estou... I'm surrounded by people who push me... Who push me to be... My best self... Se reparar... Portanto... É isto que eu também... Quero trazer para uma equipa... Onde estamos rodeados de equipas... De membros... Que nos querem... Puxar... A sermos... O melhor que pudermos ser... E esta aplicação... Esta biblioteca mesmo é isso... Não só de lazer... E de... Motivação... Mas de desenvolvimento pessoal... Então... Aqui... Estás todas estas aqui... Já vimos estas aqui... E émos mais ou menos aqui nesta zona... Portanto... Estamos a cerca de... Parte de metade... E já... Aqui a parte de... GPS... São vários outros litérios... Wall... Wallpaper... Tens... Aqui... Aplicações também... De... Que vão te dar mais... Aqui da câmera... Da máquina fotográfica... Esta e outras... Que vai... Dar mais potencialidades... À máquina... Do... Fotográfica... Do... 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 Smartphone... E podes testar... Todas estas aplicações... Utilizar... Enquanto te veres... Enquanto pertences à biblioteca... Podes... Utilizá-las a todas... A partir do momento que... Que o meu imersal da biblioteca... Perde acesso... É... Tudo isto... Se tiveres alguma aplicação paga... Que queiras partilhar... Também connosco... Vás àquela opção... De... Que tens lá... E fazes partilhar... Na biblioteca... Mais íconos... Demonstradores... Jogos... Aqui... Mais uma aplicação... De... Máquina fotográfica... Aqui tens um curso de línguas... Tens um curso de línguas... Aqui é bastante completo... Englês... Francês... Alemão... Italiano... Japones... Coreano... Russo... É um curso de línguas... Que... Vai te ajudar... Também... Nesta área... Aqui é uma parte de música... Gostas de música... Também... Tens aqui uma aplicação... Eu por acaso não sou a sair muito... Aqui da parte de jogos... Quando... Há aqui a parte de música... Também... Sou mais da boa música... Ver vídeos de formação... Alguns filmes... Gosto de aplicações... Também de... Autoliteiros... Jogos... Algumas... Mas raramente... Mas tens acesso... A tudo isto aqui... Notas... A parte de nós... Vamos... Aprender a tirar nós... Nós essenciais... Lás de Gaia... Mostra-te aqui... Como fazer... Por exemplo... Um Lás de Gaia... Que pode nos salvar... Às vezes... Numa situação de... Sobrevivência... Aqui há vários tipos de nós... Portanto... Isto se reparar... São aplicações... Já com... Qualidade... E... Vou fechar isto... Já para o fundo... Começamos agora de trás... Para a frente... Antes... Estás aqui já no fim da lista... Aqui áudio... Vamos agora começar de trás... Para a frente... Aqui xadrez... Todas estas aplicações... Vais ter acesso... No tablet... No telemóvel... Onde tiveres esta conta... Que adicionares à biblioteca... Onde tiveres esta conta... Vais ter acesso... A todas estas aplicações... Aos filmes... Vais ter acesso... A acesso... A uma conta premium... Que vai te permitir... Aceder... A tudo... A tudo isto... A todo este conteúdo... Penso que já dei para perceber... A ideia... Sudoku... Também um jogo... Jogos bastante famosos... Que tiveram muito em voga... Aqui um programa também de exercícios... Starwalk... Permite aqui ver as estrelas... Um programa também muito interessante... Permite-nos saber sobre... Vamos ver aqui... A Via Láctea... Vais ter acesso... Então... A tudo isto... Desde que esteja aqui... Selecionado com... Então... Na... Como pertencente... A Biblioteca... Teste também acesso aqui... Depois à parte de livros... Que explico no outro vídeo... Se estiveres interessado... Então... Passa... Aqui pela lista de reprodução... Da Biblioteca de Mail... Onde explico... O... A parte dos livros... E depois também explico... Mais ou por menor... O funcionamento... E o valor... E o... O que inclui... Tudo este pacote... Multimédia... Então... Obrigado por assistir... Se achaste interessante... Deixa aí... O teu like... E... Muito obrigado...